Fala queridos e queridas do canal 80T, estamos aqui com mais um vídeo urgente para você que quer receber o PIS Trai uma mensagem aqui, desculpa aí, mas se você quer receber o PIS para a ZEP, vou te mostrar um vídeo urgente que eu acabei de fazer Você que quer saber se a sua empresa já liberou o seu PIS, se já está tudo certinho, quantos meses você vai receber Você vai digitar aqui Consultar Rays no Google Vou para pesquisar Vai aparecer, consultar Rays Trabalhador 2017 O sistema é meio lento, mas nada que você não consiga usar Aí você vai digitar, consultar Rays, mas você se inscreve no canal enquanto a gente entra na internet a meio lenta Compartilha o meu vídeo, deixa o teu like, ajuda a gente, ajuda o canal, eu tentei gente Temos 20 mil inscritos, chegando a 21 mil inscritos e dependemos de você para chegar a 100 mil Não é aqui, não é o Whindersson Nunes, não é o Tiririca, não é o Trulipo, mas é um canal importante para você que faz parte Por isso compartilha no Facebook, no WhatsApp, deixa o teu like aí, se inscreve no canal Vamos que vamos, a internet está aqui uma bosta hoje, mas vamos ver o que vai dar aqui Apareceu Se você editar o número do seu PIS No caso meu PIS é 16 20 38 11 0 6 Aí você vai editar a letra Vamos para avançar Pronto Apareceu Apareceu o dia que foi entregue Dia entregue dia 19 do 3 Dada de admissão 1 do 2 de 2017 Então tranquilo aí, muito fácil Consultar a RAIS, digitar o seu PIS E digitar os resultados que você vai saber Se já está liberado para você fazer o saque A partir deste ano ou do ano que vem o seu PIS para a Zé Vamos lá, vamos lá